Um chamado agora da Marcela Terra, ela está com o delegado que investiga o caso do jovem de 16 anos que matou a família, o pai, a mãe e a irmã. Nós temos a imagem dele indo à padaria no sábado. Ele vai comprar pão, ele já tinha matado a família e ele vai comprar pão pra fazer um lanche com os corpos do pai e da mãe dentro da cozinha. Olha que situação, Marcela tá com o delegado e traz novas informações do caso a partir de agora, ao vivo no Balanço, Marcela. Tô ouvindo, tá? Oi, Marcela, pode falar, ao vivo. Tino, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com o delegado do caso titular do DP de número 33, ele que tá à frente dessa investigação, né, doutor Roberto? Boa tarde. A gente quer primeiro entender, né, Gotino, o que aconteceu com esse menino, onde é que ele tá agora, pra onde que ele vai. Vamos primeiro esclarecer a situação, o que que vai ser feito daqui pra frente, né, em relação ao infrator, ao adolescente de 16 anos e em relação também à investigação. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Gotino. Com relação ao adolescente, ele, com a dação casa, né, obviamente ele precisa ser tratado como tal, né, ele vai ter todas as medidas sócio-educativas apresentadas a ele lá, pelo Ministério Público. Vem cá, vem cá, por favor, desculpa interromper, o áudio não tá legal, vamos melhorar esse áudio, aí a gente volta com o delegado falando, vamos restabelecer esse contato, porque a gente precisa levar uma qualidade pra você, é o jeito recorde de fazer televisão, tem que levar qualidade pra quem tá assistindo a gente. Vou restabelecer esse contato em um minutinho, a gente já vai cuidar aqui, a gente tem um departamento aqui técnico que fala, Gotino, não, não, não dá, não dá tira do ar, vamos restabelecer. Um minutinho eu já coloco o delegado, é do 33 DP, embora ele esteja no 51 DP, a repórter falou corretamente, ele é do 33 DP, que se eu não me engano é Vila Mangalô, região de Pirituba. Acaba de chegar uma nova imagem do garoto, eu já vou colocar no ar pra você, o Balanço Geral tá trazendo as imagens inéditas. Por favor, imagem que acaba de chegar, o garoto vai à academia, ele mata o pai e a irmã. Olha a data. Vocês conseguem ver a data aí? Dia 17, na sexta-feira. Dia 17, 16 e 29. Olha ele passando, ó. Ele matou, 1h23 da tarde, o pai e a irmã, deu um tiro na nuca, o pai tava preparando o almoço dele. Ele falou, pai, preciso falar com você, o pai tá de costas, ele dá um tiro na nuca, mata o pai. A menina ouve o disparo e ele mata a irmã. Aí ele sai, vai pra academia treinar, porque a mãe só vai chegar às 7 da noite. Quando a mãe chega às 7 da noite, ele mata a mãe. Essa é uma imagem exclusiva do Balanço Geral. Entre os primeiros crimes, o pai e a irmã, ele vai pra academia. Quando volta, ele mata a própria mãe. Agora eu vou colocar a imagem do dia seguinte, sábado. Bateu uma faminha, ele vai na padaria e vai comprar pão. Detalhe, ele ainda está com raiva dos pais. Tanto é, quando ele volta da padaria, sabe o que ele faz? Pega uma faca e perfura a mãe com uma faca, depois de ter matado ela na cesta com tiros. Olha só o momento que ele chega na padaria. Repare que aí já é dia 18, não mais dia 17. E o horário? 15h24. Outra imagem exclusiva exibida pelo Balanço Geral. Entrou na padaria. E aí, gente, ele vai sair dois minutos depois com um pãozinho na mão e demonstrando uma frieza. É um psicopata? É, pra mim é, Gostinho. Algum tipo de problema ele deve ter. E aquilo que estava no boletim de ocorrência, que nós lemos ontem aqui também, de forma muito exclusiva, falando que ele não tem o menor arrependimento e faria tudo de novo, né? É. Agora, olha o detalhe que o Duriel, meu diretor de TV, falou, Gostinho, eu lembrei da foto da arma. A polícia faz uma foto da arma em cima da mesa na cozinha e o saco de pão. É de uma loucura, assim, eu não sei, a gente já ouviu aqui médicos, especialistas, psiquiatras, mas é de uma loucura sem tamanho. Por quê? Ele está bravo com o pai e com a mãe na quinta. Pai e mãe tiraram o celular e tiraram o computador. Ai, mãe, eu preciso do computador que eu preciso fazer um trabalho de escola. Ela falou, é mentira. Não tem trabalho de escola nenhum. Não vai ter computador e nem celular. A mãe está certa. Não vamos fazer uma inversão de valores aqui. Errado está ele. Porque senão, parece que a mãe errou. A mãe não devia ter tirado o celular do menino. Devia sim. Devia e deve. E devo. Eu, como pai. Tem que tirar. Porque a molecada está presa nesse mundo e, às vezes, você tem que tirar um pouco. Aí, o que acontece? Tirou o celular na quinta e o computador. Ele ficou nervoso e esquematizou a morte. Na sexta, o pai sai. A menina vai para a escola. Ele testa a arma do pai. Ele acessa a arma do pai. O pai pode ter cometido um erro aí de deixar essa arma acessível. O comandante Luca pode falar sobre isso. E aí, ele treina no colchão. Dá os disparos no colchão. Quando o pai chega com a menina de moto, entra em casa. O pai fala, vou preparar o almoço. Ele vem por trás e dá um tiro na nuca do pai. Mata a menina. Vai para a academia. Treina. Quando a mãe chega, ele mata a mãe. Contato restabelecido com a Marcela. Agora, com o áudio perfeito, para que a gente possa ouvir essa entrevista. Marcela, por favor, refaça a sua pergunta. O delegado do 33DP, mas está nesse momento no Butantan, no Distrito Policial de número 51. Pode falar, Marcela. Desculpe. Imagina, Gortino. Exatamente isso. A gente está aqui com o doutor Roberto Afonso. A gente está no 51DP, que é onde o 33DP está localizado nesse momento por conta de uma reforma. Enfim, isso não é importante. O que importa é que o doutor está aqui para esclarecer as nossas dúvidas e de muita gente que também, né? Tanto aí vocês no estúdio, quanto as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O que a gente estava falando, Gortino, era para onde ele vai. Ele vai ser encaminhado para a Fundação Casa. E também, em que pé está a investigação? Boa tarde, doutor, novamente. Boa tarde. Boa tarde, Gortino. Na verdade, o garoto foi encaminhado para a Fundação Casa, mas é adolescente, né? Então, a legislação determina que ele seja encaminhado para a Fundação Casa. A investigação está incipiente ainda. Nós estamos recolhendo os dados ainda iniciais. Nós estamos coletando os equipamentos de informática que foram encontrados na casa para poder encaminhar para a perícia. Isso vai ser um grande indicativo um pouco mais à frente, né? Para saber as motivações reais do garoto, a razão por que se frustrou, né? A recolha do aparelho de telefonia pela mãe. Então, tudo isso lá na frente vai ser bem ilustrativo. Doutor, uma dúvida, né? Que eu acho que todo mundo que está acompanhando esse caso, inclusive os familiares, né? A gente acompanhou hoje, né? É muito emocionante o velório, a despedida de amigos e de pessoas próximas do Tavares, da dona Solange, da Letícia, de 16 anos. Eles estão sem entender o que aconteceu, o porquê aconteceu. As histórias que a gente ouviu hoje é de um menino tranquilo, de um menino que era ali parte da família, que tudo que a dona Solange e o Tavares, eles faziam, né? Era em prol dos dois filhos. Você acredita que ele agiu sozinho, que ele teve alguma influência? A execução foi só ele? Acredita-se por enquanto? Ou ele pode ter tido uma influência externa? Como é que você acredita que foi ali o crime nesse momento, com o que vocês têm até agora ou está muito cedo para fazer alguma situação, citação nesse sentido? Na verdade, a gente lamento o que aconteceu, a gente solidariza com a família. No momento, a gente está trabalhando com a hipótese, a investigação, ela não pode ser estanque em si só, né? Ela tem que ser ampliativa no começo, claro. A gente não descarta nada, a gente só tem que tomar cuidado com os falsos positivos, a gente tem que tomar cuidado com contaminação de prova. Então, a cadeia de custódia é importante, né? Não estamos levando em consideração no momento. Existe alguém a mais dentro da residência no momento do assassinato? Então, no momento, a gente não tem essas informações. A investigação está começando, ela vai se desenvolver. Obviamente, temos dados importantes armazenados na parte de informática. As entrevistas que serão realizadas ao longo desse período investigativo, elas vão ser bastante elucidativas. As imagens de circuito fechado que são encontradas ao longo da investigação na região também vão ser bastante indicativas. No final das contas, isso aí vai ser bastante elucidativo para a investigação no final. Exatamente. Pois não, Gotino? Marcela, nós estamos recebendo novas imagens. Então, você que está assistindo o Balanço Geral, eu vou apresentar, a partir de agora, novas imagens sobre tudo o que aconteceu na casa dessa família, a família Tavares. Nós estamos com o delegado que está investigando um dos principais casos deste ano em todo o Brasil. Uma pergunta, Marcela, ao delegado. Ele acredita que o garoto agiu sozinho ou ele acredita que alguém tenha atuado com ele? Ô, Gotino, no momento a gente está trabalhando com a hipótese do menino ter atuado sozinho, né? É tudo muito especulativo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar pessoas que não têm a ver com a situação na cena do crime. Então, no momento, nós estamos trabalhando com a hipótese do garoto estar no local sozinho, ele ter feito tudo isso aí sozinho. Tem uma questão importante, né, doutor, que a gente estava conversando mais cedo, que eu tenho certeza que é uma dúvida que está na cabeça do Gotino, de todo mundo que está assistindo. As imagens de câmeras de segurança, quando a gente foi ontem, a gente observou que tinha uma câmera dentro da casa. Mas esse acesso não está sendo tão fácil porque vocês precisam ainda fazer uma papelada, tem uma burocracia, porque como não tem mais familiares na casa, o acesso ficou mais difícil. É, na verdade, essas câmeras já estavam linkadas no aparelho de telefonia móvel do pai. É o que a gente entende no momento. Então, o que nós estamos fazendo agora é representando pela quebra de sigilo dos dados inseridos nos aparelhos de telefonia que foram encontrados na residência, isso do adolescente, dos parentes dele e também do computador. Então, assim que a gente tiver acesso, nós vamos saber se houve o registro de alguma imagem relacionada com os fatos que nós estamos tratando aqui agora. Gotino? Obrigado, Marcela, pelas informações. Agradeço o doutor Roberto Afonso, competente delegado aqui de São Paulo, que está debruçado em um dos principais casos do ano. Sem dúvida alguma, um garoto de 16 anos, vida normal, vida comum, família, classe média, pai trabalhador, GCM, mãe trabalhadora, menina na escola, ele também, e ele mata a família. Eu tenho uma reportagem inédita para compartilhar com você agora com novas informações. Eu tenho as imagens exclusivas que só o Balanço Geral mostra para você nesse horário. Imagem 1. O garoto indo à padaria. Já mostrei aqui. O adolescente vai à padaria. Olha lá, ó. Ele chega na padaria às 3h24. Olha ele andando tranquilamente na rua. Olha só. Ele chega na padaria 3h24. Vai comprar pão. Tudo muito rápido. Em menos de dois minutos, ele entra e sai dessa padaria, onde ele sempre ia. Olha só. Era sábado à tarde. E é o movimento mais tranquilo na padaria nesse horário. Agora eu vou cortar para o momento que ele sai da padaria. 3h26. Ele sai. Imagem 3 agora. O momento que o adolescente volta da academia no dia dos crimes. Isso é sexta-feira. Pai e irmã da jovem já estavam mortos. A mãe ainda não. Isso é dia 17 de maio. 16h29 da tarde. A mãe do adolescente não tinha ainda voltado para casa. E aí ele volta da academia e mata a mãe por volta das 7h da noite. Eu trouxe também aqui a casa pichada, onde pessoas foram lá e escreveram. Dizendo que ele era um assassino ingrato. Dizendo que ele é mais um perseguine e pede a redução da maioridade penal. E eu acabo de receber uma nova imagem. Cláudia Yedmi, a diretora que acaba de retornar de férias, acaba de me falar. Gotino, chegou uma nova imagem. Eu já vou colocar essa nova imagem no ar, antes a reportagem inédita que eu tinha prometido. Vamos ver. O adolescente aparece na imagem de mãos vazias. São 13h24 da tarde do dia 18 de maio. Ele está indo comprar pão na padaria, de roupas listradas e andar despreocupado. Ele já tinha matado toda a família adotiva. Essas imagens exclusivas do Balanço Geral são do dia seguinte ao crime. Quando o adolescente saiu e deixou os corpos do pai, da mãe e da irmã em casa. Ele fica três minutos dentro da padaria. Sai de lá carregando uma baguete, segundo o gerente do local. Funcionários disseram que o jovem estava calmo, sem dar nenhum indício de quem tinha acabado de matar a família inteira. Depois disso, o adolescente voltou para casa. Ficou o sábado inteiro com os corpos dentro da residência. E só no dia seguinte, se incomodou com o cheiro e ligou para a polícia, confessando o crime. No velório da família, cada adolescente carrega uma flor. São os amigos da Letícia, que se despedem da jovem, mas sem entender o porquê. Vítima do próprio irmão, que também tirou a vida dos pais por causa de um castigo. A retirada do celular foi o gatilho para um crime cruel. Mas o que fez o adolescente chegar a um ponto de extrema frieza e premeditação? Eliane era a perueira que levava o adolescente e a irmã para a escola. Eles tinham cerca de seis anos, mas lembra que o menino não tinha nenhum comportamento que chamasse a atenção. Ele era uma criança super normal dentro da perua, tanto ele quanto a irmã. Letícia e o irmão tinham poucos meses de diferença. Os dois são resultado de um sonho antigo dos pais, aumentar a família. Ela não podia ser mãe e durante esse processo ela conseguiu engravidar da Letícia. E mesmo assim, ela não quis abrir mão da adoção e ela adotou ele com o maior carinho. Os dois eram tratados por iguais, frequentavam a minha perua, o meu marido. Isaac cresceu em Osasco, morava com a mãe e conhecia todos na vizinhança. Não tenho o que falar dele, ele era uma pessoa normal, não tenho o que falar dele. Conheceu Solange, logo se casaram. O casal tentou durante anos aumentar a família, mas não conseguia. Solange começou um tratamento de fertilidade, mas mesmo assim, a dificuldade de engravidar persistia. O casal, então, entrou em um processo de adoção. Chegaram a conhecer o bebê e a conexão foi instantânea. Nesse processo, Solange acabou engravidando de Letícia. Mas mesmo assim, eles não desistiram da adoção e prosseguiram da dificuldade para engravidar com uma família de dois filhos. Ele queria, ele queria o menino, ele quis o menino, sempre quis. Tanto que até, eu lembro que na época ele me falou que ia, acho que assistente social, falou, mas você tem uma filhinha e tal, não vai trabalhar. Ele falou, não, não, eu quero o menino, eu gostei do menino, eu peguei amor pelo menino. Quem conhece o casal há anos sabe. Os pais não faziam diferença na criação dos filhos. Ele tratava os dois normal, não tinha diferença entre os dois. O tanto que ele pagava a periódia para os dois, o colégio pagava para os dois, não tinha diferença. A família Tavares melhorou de vida. Há 12 anos, Isaac entrou na guarda municipal de Jundiaí e ganhou irmãos de farda. Letícia fazia balé e o adolescente frequentava a academia com o pai. Os dois estudavam em boas escolas. Mas por que o jovem teve esse ataque de fúria? Só o celular seria motivo para tanta crueldade? O primeiro que chama muito a atenção foi a frieza, né, de atirar de frente para as pessoas, ou maluca, de deixar as pessoas ali, enfim, de uma frieza muito grande, né. Com a própria família, né, são pessoas muito importantes, muito especiais, o que sugere muito um transtorno de personalidade antissocial. E o que é o transtorno de personalidade antissocial? É, basicamente, é você não ter empatia pelo sofrimento do outro. E ele acha que tudo justifica o que ele quer. Então, por exemplo, se ele matou a família porque, sei lá, ele queria usar o celular, ele realmente acha que ele está correto nessa situação, né, isso para ele não é um absurdo. Uma rotina comum, que nem um assassinato foi capaz de mudar. Depois do crime, o jovem saiu de casa e foi para a academia, dessa vez sem o pai. Ao ser questionado se o pai viria, respondeu que iria mais tarde. Depois, como se fosse um dia comum, o adolescente passou na padaria para comprar uma baquete e voltar para casa. É um adolescente, né, todo adolescente tem os seus momentos. Quem tem filho sabe, né, que a gente tem que repreender em muita coisa. E essa onda de celular agora, que você tira o celular de um filho, tem filho aí que prefere mais o celular do que os próprios pais, parece. Além do laudo médico, o computador e celular do adolescente serão levados para a perícia científica. Eles querem saber se o jovem foi influenciado por algum fator externo. A frieza do crime espantou, inclusive, os agentes que estão na investigação. Em depoimento, o adolescente disse que não se arrepende e que faria tudo de novo. Ele era amoroso, apegado aos pais? Sempre, a família toda. Eu nunca vi uma família feliz igual a deles. Olha que depoimento dos amigos, dos familiares, das pessoas próximas. Todo mundo está com o coração partido, estarrecido. A internet, o celular, o computador, essa chanela para o mundo. Tem muitas coisas positivas, mas infelizmente tem muitas coisas negativas também. Essa prisão, esse vício. E uma mãe não pode tirar o celular de um filho? Pode sim. Ela não estava errada. Em nenhum momento essa mulher pode ser criticada ou esse pai pela atitude. Pelo nosso direito de fazer isso. Quem é pai de criança e adolescente. Nós não podemos nos tornarmos reféns. Ah, Engotino, ela errou. Ela não podia ter tirado. Podia sim. O errado é ele. O criminoso é ele. Eu tenho uma nova imagem que acaba de chegar. O Balanço Geral teve acesso às principais imagens desse caso. E a gente mostra tudo em primeira mão aqui no Balanço Geral. A imagem que chega é o garoto de frente. Só que, infelizmente, por força da lei, eu não posso mostrá-lo. Mas ele está voltando para casa e ele está quase chegando em casa depois de matar o pai e a irmã. Foi à academia, treinou. E o pessoal até perguntou, e o teu pai? Não, meu pai não vem hoje. Aí ele volta para casa andando. Normalmente, comandante Luca, ele anda naturalmente como se nada tivesse acontecido. E segundo minha diretora, Cláudia Yed, aqui, ele já tinha matado, neste momento, o pai e a irmã. Foi treinar, está voltando para casa para esperar a mãe. E aí ele mata a mãe às sete da noite. Pois é, o caminhar dele para a padaria, o caminhar dele voltando da academia é um caminhar descontraído, né? Um caminhar tranquilo, né? Chama atenção o que dá congruência aí, Gotino, com aquilo que ele colocou no depoimento, no boletim de ocorrência, né? Ou seja, faria tudo de novo, nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento. É impressionante. Você sabe que quando eu li ontem, eu li todo o depoimento dele, que consta no boletim de ocorrência, as pessoas ficaram estarrecidas, horrorizadas. Coloca para mim a imagem dele chegando na padaria. Ele disse que não está arrependido e que faria tudo novamente, porque a mãe tirou o celular dele, porque o pai tirou o computador dele. Ele chega na padaria às 15h e 24h, compra pão e volta. Nesse momento, já é sábado, dia 18, ele já tinha matado a mãe, o pai e a irmã. E ele faz um lanche, ele compra pão, ele compra uma baguete. Ele volta para casa e faz um lanche na cozinha da casa, junto com o corpo do pai e da mãe. E ele só vai chamar a polícia mais de 30 horas depois, porque isso aconteceu no sábado. E ele vai chamar a polícia no domingo à noite, 22h55. E a polícia vai levá-lo para a delegacia já na madrugada de segunda-feira, quando ele confessa ao delegado que matou a família. Então, nós estamos diante de um caso de grande repercussão. E agora, o que vai acontecer? Pela lei, em 2027, ele está solto. Mas o comandante Luca, pela experiência que tem e pelo conhecimento que tem, diz que dificilmente esse garoto vai sair. E nós podemos ter um caso semelhante ao caso Champinha. A lei diz que em 2027 ele deve ser colocado na rua. Mas esse garoto, com essa frieza, capaz de matar o pai, a mãe e a irmã, de forma cruel. O pai chegou e foi preparar o almoço, ele deu um tiro na nuca do pai, na pia da cozinha. A irmã, que não sabia o que estava acontecendo, vai perguntar, que barulho foi esse? Pergunta o irmão. Ele dá um tiro nela e mata também. E a mãe, ele tem a pachorra de ajudar ela a entrar em casa. Ele abre o portão para a mãe entrar. E a mãe pergunta ao filho, cadê o teu pai? Cadê a tua irmã que eu estou tentando falar com eles e não consigo? Ah, não sei, mãe. Entra aí. A hora que ela entra nessa casa, ele atira. Olha a casa pichada. Maioridade penal, já. Porque em três anos ele deve ser solto. E aí seria 2027. Assassino ingrato, é o que escrevem no muro. E ali na casa do vizinho, o vizinho não tem nada a ver com a história, gente. Acabou sobrando para o vizinho também, mais um perseguine. Fazendo uma referência a um caso de alguns anos, onde um garoto também matou os pais. E o pai era policial, um caso semelhante. Nesse caso, o Isaac Tavares, um guarda municipal. Comandante Luca, você acredita que em três anos ele vai sair ou não? Não vai sair não, Gotino. Não vai? De novo, você lembrou bem aqui o caso do Champinha. Para quem chegou agora aqui com a gente, vale lembrar. O Champinha foi, junto com dois adultos, o sujeito que assassinou a Liana Frnebach e o Felipe Café. Um assassinato horrível também à época. Esse menor de idade, ele foi considerado uma pessoa perigosa. Laudos psiquiátricos foram repetidos. Ele tinha 16 anos, hoje está com 36 anos e continua internado num sistema que é meio fora, inclusive, da legislação, Gotino. É algo que foi criado mais ou menos só para ele. E esse sujeito agora, o autor, esse garoto, ele vai ter, acho que o mesmo destino. Porque todos os detalhes dessa reportagem que nós trazemos aqui, do que aconteceu, a frieza, nenhum sinal de arrependimento. Esse jeito aqui, pode ter certeza que a polícia vai conversar com o pessoal da padaria, vai conversar com o pessoal da academia. E acho que não vai acabar encontrando surpresa nenhuma com relação à frieza do assunto. O que mostra você... E os traços de psicopatia. Exatamente. Incapaz de viver em sociedade. Se voltar a ser solto, se puder ser solto, vai voltar a delinquir. Portanto, acho que vai ter o mesmo destino do Champinha, que você bem lembrou o caso aqui. Frio você não passa, comandante Luca. Eu assino embaixo aqui, está coberto de razão o comandante Luca. Esse garoto em três anos na rua, é colocar em risco a vida de qualquer um que estiver na frente dele. Sem dúvida. E ele ainda vai pesquisar quem falou do caso, ele vai pesquisar tudo. Eu acho que em três anos, se ele for colocado na rua, meu Deus, as pessoas vão correr um sério risco.